Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica Delfi. Eu vou pegar aqui meu banquinho, arrastar para cá, meu velho banco. Vou pegar aqui um Data Axe, Data Source, setar com a minha tabela, colocar a minha tabela para a True, pegar um Data Control. E aqui o Data Source, prontinho. Deixa eu só, prontinho. Beleza. Muito bem. Vou voltar aqui agora, só para a gente ver como é que a gente faz. Eu vou colocar um Edit aqui, outro Edit aqui e outro Edit aqui. Deixa eu pegar os três aqui. Então, esse primeiro Edit aqui, eu vou chamar ele de... eu vou pegar... eu quero pegar aqui a quantidade, né? Tá? Vocês já vão entender o que eu vou fazer aqui, tá? Pessoal, bem simplesinho e rápido isso aqui, tá? Espero não demorar muito, né? O segundo aqui eu vou pegar o custo, né? E o terceiro aqui, então, vai ser o total. Bem, você já deve estar imaginando o que eu quero fazer. Pessoal, seguinte, vamos ver como é que a gente formata, então. Para a gente pegar, a gente vai pegar aqui. O que eu quero fazer? Eu vou colocar um botão. Eu quero, quando eu clicar nesse botão aqui, total, vou botar aqui. Só quero mostrar para vocês, às vezes a pessoa tem dificuldade de conversão, então o que eu quero fazer? Eu quero multiplicar a quantidade e o custo aqui do... Digamos que eu clicar aqui no DB Grid, tá? Eu quero clicar as quantidades aqui. Aqui, desculpa, eu quero fazer o total da quantidade vezes o custo. Aqui no total, então, o que eu vou fazer? Edit 1.text. Eu quero mais para mostrar para vocês uma maneira de converter, tá? Formate float, tá? Eu vou usar aqui, então, o zero, porque eu vou pegar só a quantidade, tá? Então, eu vou formatar ele aqui como zero e pegar produtos table. Antes aqui, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que, no fio de editor, adicionar os campos. Senão, eu não vou conseguir pegar ali, ele vai dar erro, tá? E talvez ele não dê, mas ele não pega aqui, tá? Então, o que eu quero? Primeiro vai ser o 4.pro, tá? Olha só, a quantidade pro.asfloat, opa! Asfloat, perfeito? Feito isso, o edit 2.text vai ser o formate float, tá? Eu vou usar o formate float, só que agora eu vou mudar um pouquinho. Como eu vou pegar dinheiro, eu vou fazer a formatação diferente aqui, tá, pessoal? Olha só, tá bom? Essa é a minha formatação para dinheiro e... Produtos table Cuspro, né? Cuspro.asfloat, perfeito? Feito isso, no edit 3.text, nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer o formate float, tá? Também vou pegar a forma do... Vou fazer o formato aqui do dinheiro, tá? E, só que aqui eu vou fazer o seguinte. Produtos table... Cuspro.asfloat, Cuspro.asfloat, Cuspro.asfloat. Tá, pessoal? Vamos ver se vai funcionar, ver se essa quebra de linha não vai dar problema, não vai, né? Muito bem. Então, agora o que eu vou fazer? Veja que ele está no primeiro aqui. Ó, 15, que é o 15 vezes 7,56. 113. Agora vamos para o segundo milho verde, 10 vezes 2,56. Ó, 25,50. Terceiro aqui, o alho, 5 vezes 10. Margarina, 5 vezes 20, 100. A gente poderia fazer direto aqui, ou clicar, entendeu? Não precisava estar clicando aqui no botão, tá? É uma forma direta ali, seria simplesmente botar isso aqui, ó. Ó, ctrl-c, pegar aqui, no on-sell-click aqui, fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá, pessoal? Ó, agora está pegando direto, sem eu clicar no botão, tá? Ó, está fazendo cálculo aqui, tá bom? Perfeito? Ó, tá bom? Viu como funcionou perfeito? Então, o que eu queria mostrar para você é esta, esta configuração dos edit. O dbdit é diferente. Talvez na próxima, não, na próxima dica eu mostro o dbdit. O dbdit passa apenas a gente multiplicar o field dele pelo field, tá? Só que daí eu teria que criar um outro campo aqui, pegar um campo total, vamos supor, do tipo float, para mim, totalizar isso, tá bom? Mas fica a dica aqui, então, rapidinho aí, tá? A gente só fazer, então, aqui, eu mostrei mais para vocês, para fazer o cálculo, ok? Então, se você quer somar alguma coisa aqui, tá? Tem essas duas formas aqui, tá? Eu criei o botão, ou se não, você clica no... Isso aqui apenas é uma mostragem para você como formatar aqui e fazer suas contas, ok? E aí, usando o edit, tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.